E a dica da Pro Verde hoje é esse belo jasmin manga, que é uma planta maravilhosa. Eu falo que é realmente uma escultura viva, né? Além de ser uma planta que tem todo esse charme dos galhos, ela também dá muita flor o ano todo. E quando não tem, que chega uma época do ano, né? Que elas caem todas as folhas, ela permanece ainda assim maravilhosa. Vocês podem notar que ela, aqui no caso, tá uma planta já de grande porte, né? Por isso, nós temos aqui, ó, as estacas, que é imprescindível no plantio, né? Principalmente em algumas fases do ano, né? Com reações adversas, como vento, né? Então, nós deixamos ela aqui estaqueada até ela se fortalecer. E a nossa escolha pro canteiro foi o Guaimbé, que é uma planta mais que versátil e tropical, combinando muito bem com o jasmin manga. A leia é uma ótima opção, porque é uma planta que ela enche bastante, né? Então, principalmente pra quem quer esconder o muro, ela é uma planta incrível, além de linda. A Provede conta com um campo de produção maravilhoso, com uma vasta gama de espécies de grande porte. Nós trabalhamos desde o projeto até a execução e manutenção. Tudo o que você sonha pro seu jardim, a Provede realiza. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.